Olá, famílias! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os produtos queridinhos da mamãe para o primeiro mês com o bebê. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então vamos lá, pessoal! Queria listar aqui quais são os produtos que as nossas clientes, que as nossas mamães, que as minhas amigas relatam, relataram, que foram essenciais para esse primeiro mês, para esse pós-parto, para esse puerpério, que fizeram toda a diferença, que simplificaram esse dia a dia, que permitiram que ela ganhassem tempo e que trouxessem mais leveza, mais praticidade, né? Tornasse esse dia a dia com o bebê mais funcional. A gente tem que lembrar que esse primeiro mês, né, gente? Esses três primeiros meses, podemos dizer assim, é uma fase de muita adaptação da família. É uma rotina completamente nova que está se estabelecendo. Rotina essa que até então não era conhecida pelos papais e também não é conhecida pelo bebê. Então está todo mundo aprendendo. Então a gente precisa ter essa paciência, precisa ser gentil com nós mesmos. De fato, está todo mundo ali numa dinâmica nova, tentando encontrar o seu novo papel, sua nova responsabilidade. Então a minha dica aqui é tenha calma, tenha paciência, porque tudo vai passar, essa rotina vai se encaixar e as coisas vão ficando mais tranquilas com o tempo, né? Vão ficando um pouco mais leves, você dominando um pouco mais esse ambiente, né? O primeiro mês parece que, meu Deus, a vida vai ser assim para sempre. E não é assim, gente. É uma fase de adaptação, é muito puxada sim, mas depois essa rotina vai se estabelecendo. Fique tranquila enquanto é isso. E aqui a gente quis listar, quis elencar aqui alguns produtinhos que vão fazer muita diferença no seu dia a dia e que vão tornar esse dia a dia, de fato, mais prático, mais tranquilo e mais leve, como a gente comentou. Vou começar por um queridinho meu, gente. Porque eu acho que, de fato, ele faz toda a diferença num processo de adaptação dentro de uma grande adaptação que está sendo vivida pela família, que é a poltrona de amamentação. É muito comum, a gente escuta bastante aqui nas nossas lojas, do tipo, ah, não preciso da poltrona, eu não vou querer amamentar no quarto, eu vou amamentar na sala, eu vou amamentar no meu quarto. E por que a gente insiste muitas vezes em dizer a importância da poltrona de amamentação? Porque a poltrona de amamentação, gente, ela é mais do que só o lugar que você vai sentar ali para amamentar o seu bebê. Ela é um espaço, a gente brinca que ela é a poltrona da mamãe, ela é o seu espaço de calma e de tranquilidade para você poder amamentar o seu bebê. Amamentar não é algo trivial, não é natural, nem tão instintivo como a gente imagina que é. Você precisa se preparar muito para ela, ler muito, estudar, ter a técnica, ser persistente, ser paciente. Então, você tem um lugar em que você tem tudo preparado ali ao seu redor para te ajudar nessa missão? Então, seja a postura correta. Então, você tem um lugar onde você, de fato, está bem acomodada, que a lombar está bem encaixada, que as costas estão bem acomodadas, que você está com seus pés bem apoiados no chão, que o seu braço está na altura correta, porque se você fica com o braço muito alto, isso pode acabar te incomodando, dar dor nas costas. Então, o braço está na altura correta. Você tem um lugar gostoso para você apoiar a sua cabeça, porque muitas vezes essa amamentação vai acontecer de madrugada, né? Três, quatro horas da manhã, então, que você consiga, de fato, ali relaxar. Você consegue dormir nessa poltrona, né? Então, tem que ser esse espaço que te traga esse conforto, que te traga esse aconchego, que te traga essa paz para esse momento, sabe? Eu acho que é um momento, eu vislumbro muito como um momento de paz que você precisa ter ali. Que você tenha uma mesinha do seu lado, com uma boa garrafa de água, porque amamentar dá muita sede, você precisa se hidratar para ajudar na sua produção de leite. Que você possa deixar ali uma luzinha mais gostosa, um abajur, uma música agradável, uma caixinha de música que você pode pôr ruído branco para o bebê, e uma música tranquila para você ouvir. Ou uma meditação, ou um mantra, que você coloque ali um olhinho essencial, que ajude você e esse bebezinho a relaxarem. Então, sabe ter ali o seu cantinho? Então, eu acho que é muito importante. É um momento de vínculo ali com o seu bebê. E que depois acaba sendo um momento de vínculo também, um espaço de vínculo para toda a família. O papai pode ninar esse bebê, o papai pode dar uma mamadeira no futuro, a vovó pode contar uma historinha. Então, é um cantinho que eu acho que faz muita diferença. Nesse primeiro mês em que você está se adaptando, e que a amamentação é um dos principais desafios, até que ela se encaixe, né? E até que as coisas aconteçam ali de forma mais fluida, mais natural, ter esse espaço faz toda a diferença. Então, se eu vou amamentar, eu vou ali para o meu cantinho de concentração, de calma, de silêncio, onde eu tenho tudo o que eu preciso. Tenho ali do meu lado um coletor, tenho uma rosquinha, consigo colocar uma música tranquila. Acreditem, isso vai fazer bastante diferença na leveza de todo esse processo. Outro item que faz muita diferença, junto com a poltrona, é a almofada de amamentação. A almofada de amamentação é um item que vai ajudar muito, porque a gente coloca ela aqui em volta da cintura e deixa esse bebê elevado. É o bebê que vai até o seio, não é a mãe que vai até o bebê. Então, já fica na altura para facilitar essa pega, né? E a gente ainda consegue distribuir o peso desse bebê. Você não segura esse bebê nos braços, porque vai cansar o braço. Muitas vezes, essa amamentação vai durar 30, 40 minutos, uma hora. Então, você tem ali um espaço para você conseguir apoiar e distribuir o peso desse bebezinho. Então, isso também vai fazer muita diferença na sua amamentação e nesse primeiro mês com o bebê. Aproveitando que estamos falando de amamentação aqui, vamos falar de todos os outros itens e acessórios que também fazem parte desse momento e que, de fato, trazem praticidade para esse primeiro mês. Deixar ali do lado da poltrona, como a gente falou, uma boa garrafa de água. Aquela mesma garrafa de água que você já tinha durante a sua gestação, né? Porque durante a gestação, a gente tem que tomar bastante água, tem que se hidratar. Então, você também pode ter ali na sua mesinha, ao lado da poltrona, uma garrafa de água. Eu amo que aqui nas nossas lojas a gente tenha as moringas também, pintadinhas à mão, que também já são parte da decoração do quarto. Podem ser do mesmo tema, da mesma cor. E a gente sempre faz combinando com o kit de higiene. Então, fica lindo já a moringuinha ali que mantém sua água fresquinha com um copinho. Então, você vai se hidratando também, porque amamentar dá muita sede. Você também pode ter a rosquinha de amamentação, que faz bastante diferença, que você coloca entre o seu sutiã e o seio. Então, para não deixar o seio, que está ali muito sensível nesse início, então você não deixa que o sutiã encoste no mamilo, não deixa que encoste ali na auréola, ou mesmo a roupa. Então, você coloca a rosquinha para isolar. Ela tem essa aberturinha no meio, parece um dudette, justamente para a região poder respirar. A gente não quer abafar essa região, que já está muito sensível, né? Então, é importante que ela respire também. E ela ainda é toda atualhadinha, então, que coleta qualquer leite que vaze ali. Então, a gente usa a rosquinha também para não deixar vazar ali no sutiã ou na roupa o leite que vaza no seio, também que vaza do seio ao longo do dia. Então, tem uma fraldinha dentro, super fácil, você tira essa fraldinha, lava, higieniza e coloca de volta. Então, você pode ter ali duas, três rosquinhas, porque você vai lavar bastante, você tem sempre uma limpinha ali à mão também, né? E as de backup, para você poder trocar ali ao longo do dia. Então, também faz muita diferença no sucesso dessa amamentação, porque de fato é uma mama que está sensível ali, que está conseguindo respirar, então, que você consegue trazer esse conforto também para você nesse momento. Outro item que faz muita diferença nessa amamentação também, o coletor, né? Então, o coletor de leite que a gente usa, né? Tem duas finalidades o coletor também. Pode ser só para a gente colocar na outra mama enquanto a gente está amamentando o bebê, porque enquanto ele está mamando uma mama, a outra costuma vazar leite. Então, você já aproveita, não deixa esse leite vazar e já coleta esse leite para você congelar, para você usar no futuro também. Ou também ela tem a opção de fazer um pouco mais de pressão e funcionar também como uma bomba extratora de leite quando você precisar esvaziar a sua mama. Então, isso acaba também sendo bastante útil, né? Muitas vezes o bebê não mama uma das mamas, ou você precisa esvaziar um pouquinho para deixar essa mama mais macia também, facilitar na pega. Então, é um item que vai fazer bastante diferença também no seu dia a dia e no sucesso da sua amamentação. Ainda sobre amamentação, vamos falar do sutiã de amamentação, que também faz muita diferença, porque é um sutiã que normalmente já tem as alças mais largas, as costas mais largas, ele parece um pouco mais um top para ajudar na sustentação desse seio que está muito cheio, que está maior, que está pesado, além de ter a praticidade, né? De você não precisar tirar o sutiã para poder fazer essa amamentação. Muitas vezes ele tem aquela aberturinha aqui, só na alça você tira, o bebê rapidamente consegue acessar. Então, um item que traz conforto para a mamãe nesse momento e praticidade para esse dia a dia. Então, já também se antecipe, tenha os seus sutiãs de amamentação para você usar nessa fase, para você usar nesse início. Outra coisa que a gente sempre gosta de dizer, gente, são as roupas confortáveis, né? Você vai estar ali no dia a dia, em casa com o bebê. Muitas vezes a gente não para, né? O dia todo ali na função. É importante você pensar numa roupa fresquinha, gostosa, confortável, que vai te trazer esse conforto, que vai trazer esse bem-estar para você. Evite ficar o dia todo de pijama. O pijama traz para a gente esse mood, dá indisposição. Então, acorda, né? Tenta tomar ali um banhinho rápido, coloca essa roupa limpinha, essa roupa fresca. Tenha esse minutinho para você, antes do bebê acordar ali, para que você possa, né? Ter um mood mais gostoso ali ao longo do dia. E a roupa, de fato, para ter essa praticidade, para você estar confortável, ter esse bem-estar. Eu adoro os modelinhos de homeware que a gente já usa e também já está pronto ali se precisar receber uma visita, está arrumadinha, sabe? Então, eu acho que isso acaba também fazendo bastante diferença no nosso dia a dia. Se não der tempo de tomar esse banhinho, de ter esse momentinho de autocuidado, só põe a roupa limpa, começa o dia e depois, quando você tiver ali alguém que possa te apoiar, o bebê tirou uma sonequinha, está ali no balcão, você está ali no berço, você toma seu banho com mais calma e também tem esse momentinho para você. Agora eu queria falar um pouquinho dos produtinhos de pós-parto, né? Que são super importantes também. Então, a gente sempre gosta de dizer, né? Sobre as calcinhas descartáveis para os primeiros dias, para as primeiras semanas do pós-parto, que vão também trazer bastante conforto. Se possível, já leve para a maternidade, porque seu fluxo é mais intenso, então você não precisa ficar indo até o banheiro toda hora trocar o seu absorvente, a calcinha tem uma absorção melhor e depois você vai trocando pelos absorventes, né? Então, começando ali pelos noturnos, que são maiores, com melhor absorção e depois a gente vai trocando pelos menorzinhos, até que chegue ali naquele protetor já diário e íntimo, quando a gente estiver só naquela fase de mais corrimento. Então, esse sangramento pós-parto pode durar até 40 dias, né gente? Então, se antecipem também, já tenham ali os absorventes em casa, em cestinhas, no banheiro, para também facilitar esse dia a dia, para trazer praticidade, né? Às vezes você está no banheiro da casa, o absorvente está lá no outro banheiro, são várias vezes que você tem que fazer essa troca por dia, então isso acaba também facilitando o dia a dia dos papais, né? Então, no início, as calcinhas descartáveis e os absorventes para esse pós, porque isso também é muito variável, né? Essa quantidade de dias de mulher para mulher, né? As calcinhas pós-parto também vão fazer diferença, né? Então, as calcinhas bem molinhas também, com o cos mais alto, que ajuda também a trazer um pouco mais de segurança, de firmeza, né? A gente ainda está muitas vezes com a sensação ali dos órgãos soltos, então a calcinha traz esse conforto. Se você teve a cesárea, né? Esse cos alto também vai ajudar a não incomodar, não ficar ali em cima da sua incisão, também traz essa segurança. Cinta hoje, gente, é muito pouco usado, muito pouco recomendado, porque a cinta aperta essa região abdominal que ainda está muito sensível. Então, a gente não quer forçar essa recuperação, né? O corpo precisa se recuperar de forma natural, né? No tempo dele. Então, a calcinha traz essa firmeza, né? Traz essa segurança para a mamãe, mas deixando esse corpo também se recuperar ali no timing, né? De cada um no timing que ele precisar. E vamos falar também de produtinhos, gente. Tem uma série de produtos que são bacanas a gente ter também para cuidados com o seio, né? Na amamentação. Então, tem algumas pomadinhas que são bacanas, que são recomendadas em caso de fissura, se machucar, a própria laser terapia. Então, converse bastante com o seu médico, converse com a sua consultora de amamentação, se prepare, né? Para essa amamentação. Já tenha esses produtos em casa. Eu gosto muito da ideia de receber a consultora antes mesmo do bebê nascer, para que ela conte todos esses produtos, tudo o que pode acontecer, como é que você se prepara, como é que você se antecipa para ter maior confiança, para ter maior segurança. Assim como os produtos para o pós-parto, né? Então, conversar com o seu obstetra, os absorventes geladinhos, que você pode fazer em casa, mergulhando absorvente, né? Numa infusão de chá, de camomila, de calêndula, colocando esse absorvente no freezer e usando para que ajude a região a se recuperar. As garrafinhas perineais, se você teve um parto normal, para ajudar ali no alívio também, por exemplo, na ardência do xixi, né? Nesses primeiros dias, esses primeiros meses. Então, também traz um pouco mais de conforto. Então, se informe, né? Quais são os produtos que vão trazer esse conforto, que vão trazer essa tranquilidade para você nesse momento. Tem vídeo aqui no canal sobre pós-parto cesárea, sobre pós-parto normal, como é que a gente consegue trazer um pouco mais de alívio, como é que traz um pouco mais de conforto também para você nesse momento. Isso vai fazer muita diferença nesse momento, nessa fase de adaptação para você e para o seu bebê também. Essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e o seu comentário. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!